Finalmente uma grande novidade para os dois usuários do Google Stadia e finalmente temos a confirmação da data da pré-venda de Diablo 4, tudo isso depois do break. E aí galera, Radomance na área, aquele que sempre apostou no Stadia e dessa vez eu tô aqui pra falar pra você a melhor notícia que poderia ter vindo dos nossos primos da Google. O Stadia finalmente vai fechar. Google Stadia confirmou que vai fechar no dia X, mas não faz diferença gente, ninguém tá usando aquela merda mesmo, isso pode fechar amanhã, ninguém liga. Mas não é só isso, lembra um tempo atrás que a gente falou tipo de um vazamento falando que o Google Stadia tava indo mal das pernas e um dia depois o oficial do Google falou Não, Google Stadia é o futuro dos videogames, não se preocupa, tá indo tudo bem, adivinha quem tava certo? Pois é, Google Stadia confirmou que vai fechar em janeiro de 2023, mas pra fechar eles vão ter que fazer umas outras coisinhas ali. O que que eles vão fazer? Isso eu achei até legal da Google, tá? Eles vão reembolsar todo mundo que comprou alguma coisa no Google Stadia, ou seja, os três usuários que compraram algum jogo lá vão ter o dinheiro de volta desses jogos. Obviamente que se você é um usuário do Stadia e pagava o serviço do Stadia Plus, que eu achei que era isso, você não vai ganhar nada. Mas se você comprou algum jogo naquela porcaria, você vai ter o seu dinheiro de volta. Não sei se o dinheiro de volta vai ser retornado ou você vai vir como crédito da Google, isso daí não ficou muito claro dentro dos termos deles, já é alguma coisa. Outra coisa boa é, se você comprou um bundle do Stadia, que vinha com o Chromecast e um controle, o Chromecast é seu, eles vão devolver o dinheiro e o controle se enfia no lixo, porque não serve pra mais nada. Literalmente, o controle do Google Stadia, até o presente momento, não tem um driver pra um PC ou nada do tipo. Então, quem tem o controle do Stadia, legal, você ganha um peso de papel. Ainda falando do Google Stadia, gente, a Google, com toda a sua sabedoria, deixou o tio Kojima na mão e não quis financiar o Death Stranding 2. Poxa, Google, deixou passar o jogo do Kojima? Bela noção de negócio. Executivos da Google passaram o Death Stranding 2, ou algum spin-off do Death Stranding, que o Kojima pessoalmente queria produzir para o Google Stadia. Porém, ele queria uma experiência single player. E o Google falou, não, a gente só quer coisas multiplayer aqui. Google, você não tem players pra ter multiplayer. Você devia ter pego o jogo e feito pra aquele uma pessoa que pagava o seu serviço. Mas, né, com toda a sabedoria da Google, o Death Stranding 2, ou aquele spin-off perdido do Death Stranding, não foi pra frente. Obviamente que, depois disso, o tio Kojima entrou em love com a Microsoft e tá fazendo um jogo usando a tecnologia da nuvem da tia Microsoft. Então, boa, Google. Continue mandando bem. Falando em Google, continue mandando bem. A Google quer acabar com o Adblock do seu navegador. É, Zequinha. A Google, em toda a sua sabedoria, a partir de 2023, vai forçar uma atualização do Chrome que vai, literalmente, acabar com todos os serviços de Adblock. Ou seja, se você usa o Google Chrome e usa o Adblock pra não tomar um bilhão de propagandas enquanto tá navegando na internet, meus pêsames, você vai ter que trocar de navegador. O lado bom é que, cada vez mais, a gente tem navegadores que são melhores ou que usam a tecnologia do Chrome pra ser um navegador rápido e que estão cada vez melhores e estão cada vez mais compatíveis com tudo que tem na internet. Então, você pode migrar pra outras coisas, já que, aparentemente, a Google quer afundar o serviço deles de qualquer maneira. No caso, o serviço dos Google é vender propaganda pra você, tá, gente? Não é o Stadia. Falando em serviços que vão ser encerrados, não tô nem falando do Babylon Fall, tá? Tô falando de outro. Os servidores de OnRush vão ser encerrados agora em novembro. Gente, pra quem não sabe, OnRush foi um jogo lançado pela Codemasters, que é um jogo de corrida onde você não tem que chegar na frente. Você só tem que correr em círculos que nem um imbecil em times. Você não ganha nada sozinho. E, aparentemente, a equipe desenvolvedora do OnRush tava pegando alguém de muitas empresas que faziam review. Polygon, GameSpot, eu tô falando com vocês aí. Que eu vou ser sincero, OnRush foi uma das experiências mais miseráveis que eu tive desprazer de jogar na minha vida inteira. E eu sou velho, eu joguei de tudo. E eu posso dizer que OnRush é um jogo desgraçadamente ruim. Obviamente que não sou só eu que tô falando isso, o público falou também, tá? Porque ninguém comprou aquela porcaria daquele jogo. E o jogo vai ser fechado agora, tá? De acordo com o review da GameSpot, OnRush traz muitas novidades pra quem gosta de um jogo de corrida e não se preocupa em ganhar. Meu filho, se você gosta de jogo de corrida e não tá preocupado em chegar na frente, você tá jogando o jogo errado. Você não tá jogando o jogo de corrida, você tá jogando o Destruction Derby. E mesmo no Destruction Derby, você tem que chegar na frente. O importante é, porcaria do jogo, vai ter o seu servidor fechado. Obviamente que a equipe que desenvolveu o OnRush tá bem, eles estão ali junto com a Cold Masters, que foi recentemente comprada pela EA. E sim, a EA volta a aparecer, nem que for na pontinha da nossa news. Agora, falando em porcarias, vamos para os Vingadores da Square Enix. Aquele jogo desgraçado que, vamos falar a verdade, gente, enquanto eu gostei bastante de jogar a história do Vingadores, todo o resto do serviço que é vendido ali é uma bela de uma porcaria. Mas agora, acho que eles pegaram pesado demais. Recentemente, eles postaram no Twitter que vai ter uma nova skin, já deve estar na loja, mas que ninguém viu, abriu o jogo pra ver. Do Capitão América da Hydra. No post oficial da Square Enix, eles mostraram, ah, o Capitão América verde. É só uma reskin. É exatamente a mesma roupa do Capitão América, só que verde. Obviamente que todos os comentários abaixo foram muito legais e entenderam que a dificuldade é de se fazer qualquer coisa que não fosse só trocar a cor da roupa do Capitão América. Obviamente que também os comentários legais mostraram vários outros designs para aquele personagem que os Vingadores do jogo tentaram mimetizar ali. E mais incrível disso é que eles vão cobrar isso de você, porque está na loja deles. Gente, se você é um dos dois usuários do Stadia que migrou de serviço falido e agora está jogando os Vingadores, pelo amor de Deus, pula desse barco, vai. Faz o favor de si mesmo. Falando em pular do barco, os vazamentos não param de afundar o barco de Diablo 4. Finalmente, temos praticamente a confirmação de que realmente a data da pré-venda de Diablo 4 vai ser no dia 8 de dezembro. É, Zequinha, anota 8 de dezembro, porque é a data do nosso queridíssimo The Game Awards. Para gente, para quem está chegando agora e não está entendendo ou só queria saber a data, pode sair do vídeo. Mas se você quiser saber mais o que aconteceu, teve um vazamento um tempo atrás de um cara que vazou muita coisa da Activision Blizzard. Muita coisa mesmo, muita coisa do Call of Duty, muita coisa do Diablo, muita coisa do World of Warcraft. Tudo o que o cara postou está se concretizando. O cara é o Nostradamus dos vazamentos, gente. E uma das coisas que ele postou, uma das últimas datas que ele postou, foi a data da expansão do WoW, o Dragonflight, que vai sair no dia 28 de novembro. E adivinha, a Blizzard confirmou essa semana que Dragonflight vai sair no dia 28 de novembro. Isso confirma o quê? Que Diablo 4 vai ter a pré-venda anunciada no TGA. Isso também quer dizer o quê? É bom você guardar dinheiro porque o seu cartão vai voar na tela assim que o Geoff Keighley anunciar. E essas foram as novidades de hoje. Não se preocupa que tem muito mais coisas dos vazamentos de Diablo 4, então dá uma olhada nesses vídeos aqui, Zequinha. Te vejo no próximo. Beijo me liga. Não, hashtag, beijo me liga. 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 Tchau, tchau.